Hoje nós estamos aqui para fazer um experimento com vocês, tá? Na verdade é uma brincadeira que a gente vai fazer hoje e já ajudar vocês aí do grupo, tá? Eu vejo o pessoal pedir muito para a gente pegar e montar certas configurações, ensinar a fazer a montagem de um computador e mostrar todo o processo da montagem aqui no canal em vídeo, explicar um pouco sobre a compatibilidade. Então é exatamente isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Eu peguei uma máquina lá na linha, uma máquina especial aqui, tá? Ela tem um gabinetinho E23, uma E60, processador E5, então é uma configuração bem equilibrada, bem bacana, que eu vou estar fazendo a montagem dela completa, passo a passo, não vou especificar muito a compatibilidade de todos os componentes, senão teria que ter um vídeo específico para cada um, para a gente poder explicar só sobre o processador ou só sobre a placa-mãe, mas algumas dúvidas no geral que vão aparecendo eu vou postando aqui para vocês. E além disso eu vou fazer uma tentativa legal. Nesse momento agora eu vou fazer um post lá dentro do grupo Pichar Hardware e o pessoal vai começar a comentar e vai mandar as perguntas para mim e ao mesmo tempo que eu vou estar montando a máquina eu vou estar lendo algumas perguntas e ajudando vocês respondendo algumas dúvidas. Eu vou dar preferência para perguntas que tenham a ver com hardware, com compatibilidade e com a máquina que a gente está montando em si. Então é a melhor opção possível para esse vídeo aqui. Outros tipos de comentário a gente pode estar respondendo depois, ou a gente pode brincar em uma live. E se der certo esse padrão de vídeo a gente pode trazer mais materiais como esse para vocês. É uma tentativa de interação com a galera e se der super certo esse vídeo vai para o ar. E se vocês gostarem, ativerem bastante like, eu trago mais vídeos para vocês. Com outras configurações e com mais perguntas e quem sabe até mesmo em uma live para a galera fazendo uma transmissão ao vivo e respondendo e montando um computador junto com vocês. Então vamos para a enrolação aqui e eu vou postar no grupo Pichal Harder agora. Vamos lá. Vamos lá galera. Acabei de postar no grupo lá e achar como as suas interações. Então é por isso que eu sei, por exemplo, que o Edgar Moura foi lá e comentou. É nóis e agora ele comentou primeiro. E o pessoal vai começar a comentar a partir de agora. Então fiquem de olhos aí que a gente vai estar montando a máquina aqui e o pessoal vai estar mandando a pergunta. Então a partir de agora eu vou estar pegando as perguntas lá do grupo e também fazendo a montagem da configuração para vocês. Vou dar uma limpada aqui na mesa e a gente começa a montagem. Ah, mas antes da gente continuar, já larga seu likezão lá embaixo, favorito, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se você não for inscrito, você não vai poder assistir esse vídeo e se você não der like eu não vou trazer mais vídeos como esse para vocês. Então bora largar o like aí para a gente ter mais material como esse. Agora roda a vinheta e vamos fazer a montagem desse computador. Vamos lá galera. Tudo o que vocês vão precisar para iniciar a montagem aqui, tá? Primeiramente você vai precisar comprar uma máquina, comprar um computador. Inclusive isso é uma pergunta que eu não lembro quem que eu vi agora que fez aqui, mas eu lembro que eu estava olhando a pergunta ali e tinha me perguntado se valia a pena montar a máquina ou você comprar a pré-montada. Vai depender muito. Se você entende já de computador, se você tem uma facilidade com a máquina para montar, que não é nada muito difícil, tem várias estruturais pela internet e você tem a confiança e tem a garantia que você consegue montar tranquilo, compra as peças separadas e você pode fazer a montagem. Se você não quiser, você pode comprar a máquina RTB no site da Pichal. Ela é a pronta entrega e ela já é montada, configurada e testada pelos nossos técnicos. Então, é a pronta entrega, comprou no mesmo dia da aprovação do teu pedido, ela está indo para a sua casa. Bem tranquilão mesmo. E assim você não precisa se incomodar de ficar montando a máquina ou correr o risco de fazer alguma coisa errada. Tem as máquinas prontas no nosso site já, com padrão de até 8 dias úteis. Você pode estar comprando elas também. Ou você pode estar montando pelo sistema de monta do seu PC, customizar peça por peça, que a gente faz a montagem para você e manda diretamente para a sua casa também, sem nenhum problema. Você não se incomoda com a montagem e não tem perigo de errar também. Mas, para mim, que eu gosto mais de fazer a montagem, eu já prefiro sempre recomendar você montar a máquina, eu acho mais interessante. Vamos pegar aqui umas perguntas daqui a pouco. Por enquanto, deixa eu pegar e explicar para vocês o que a gente tem de peça. O que você vai precisar para montar? Uma superfície fixa, as peças de um computador. Então, aqui eu tenho uma mesa, limpei ela, está grandona aqui já. Não precisa de luva antistática. Os riders de hoje são bem tranquilos para a gente estar mexendo. É importante sempre ter uma aterramenta só na sua casa, na hora de ligar na tomada. Você está com uma certa, como é que eu posso dizer, uma higiene na mesa, para você não estar com a mesa toda suja, para poder sujar os componentes. E, além disso, você vai precisar de um estiletinho ou uma faquinha na sua casa, uma chave Philips padrão, algumas fitas rélias, mas muitas vezes acompanha até o gabinete, parafusos já acompanham o gabinete também. Então, você não precisa muito além disso aí, para estar fazendo uma montagem bacana já. O nosso hardware aqui é um processador I5-7400, é o que a gente vai utilizar nessa máquina aí. A placa-mãe que a gente vai estar utilizando é uma ASUS, H110EM-CSBR. Então, a placa-mãe é bem interessante da ASUS, ela é bem compacta, não é muito cara, traz os recursos necessários para uma máquina gamer. Então, é bem custo-benefício para você estar colocando. E é uma placa-mãe aí, como vocês podem ver, aqui eu tenho o certificado da Adrenaline. Então, a placa-mãe recomendada pela Adrenaline, está aqui na parte da frente, eles fizeram um review dela e tudo. O processador aqui, ele acompanha já o Cooler Box, e o Cooler Box já vem com pasta térmica, e daqui a pouco eu mostro em mais detalhes para vocês. A placa de vídeo, que é o que vai rodar os nossos jogos aqui, é uma GeForce GTX 1060 de 3GB. É o modelo da Gigabyte que a gente está utilizando aqui, Dual Fun. É suficiente já para rodar os jogos em fogo HD bem tranquilo, uma placa ótima para fogo HD mesmo. A fonte de alimentação para segurar o kit, vai ser uma fonte da Thermaltake de 500 watts, ela tem certificação 80 Plus White, e é mais do que o suficiente para segurar o nosso hardware aqui já. Está sendo utilizado aqui também um kit Commander e um Kronos, da Thermaltake, e o gabinete é o N23, que vem com janela e tem um espaçamento legal. Aqui na minha mesa do lado é o novo monitor da nossa bancada, é um Agon, está de 32 polegadas, 144 Hz game, ele vem com o sistema Ambiglow aqui atrás, então tem uns efeitos bem legais. Acho que vai ser a análise dele muito em breve no canal, chegou hoje, o monitor eu desembalei, está até com alguns plásticos aí, eu já coloquei aqui para vocês verem que a imagem dele é show de bola, e além de tudo isso ele é curvo. Então é o meu novo monitor aí da bancada. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa, eu acho que de hardware no geral é isso aí que a gente vai precisar. Então basicamente os nossos componentes que a gente vai usar para a máquina são esses aqui. Vamos iniciar a montagem aqui e eu vou explicando para vocês. Já tirei a caixinha do processador daqui de dentro, vamos tirar a placa-mãe agora, a placa-mãe acompanha a cabuçata e o espelhinho também. Notem aqui que eu estou colocando a placa-mãe em cima da mesa e não tem problema você colocar isso na mesa, eu tenho uma superfície fixa de madeira, coloquei aqui em cima da mesa sem nenhum problema. Eu vou apoiá-la em cima da caixa da placa-mãe, já já que eu acho que fica melhor. Assim, ó. E a gente pode estar utilizando ela aqui. É aqui que a gente vai estar fazendo a montagem e não corre nenhum risco, é bem tranquilão mesmo. Vou aproximar a câmera para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor agora. Vamos lá, vendo aqui já algumas perguntas aqui, tá? Nossa placa-mãe está aqui em cima e a gente vai colocar o processador, tá? Tem uma pergunta aqui do Rafael Marini, tá? Ele perguntou aqui, ó. Minha placa-mãe não tem PCI Express 16X. Onde conectar a placa de vídeo? Então, você pode ver que essa placa-mãe que eu estou utilizando, ela possui um PCI Express aqui na parte de baixo. É o mínimo que você vai precisar, tá? 16X. Você precisa ter uma PCI para conectar a placa de vídeo. Se você não tiver uma PCI, você não consegue pôr uma placa de vídeo. A não ser que você compre aquelas soluções novas que você pode estar utilizando em notebooks, que são placas de vídeo externo. Mas aí é um sistema bem mais caro e eu acho que não vale tanto a pena. Eu acho que seria melhor você fazer um upgrade de placa-mãe, trocar sua plataforma, que sairia bem mais barato do que você comprar. Uma GPU externa, daquelas de notebook, acho que seria um pouquinho complicado, né? Deixa eu pegar aqui a nossa placa-mãe. Vou tirar o protetor aqui já, para a gente poder estar fazendo a montagem do processador. Você abre o socketzinho aqui, padrão, bem fácil. Meu processador, já tirei ele da caixinha ali, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Então, está aqui, nosso i5-7400. Aqui, essa parte não tem erro, tá? Você tem que sempre lembrar de olhar no site da Pichal ou no site do fabricante se o teu processador é compatível com a sua placa-mãe. E se ele for compatível com a sua placa-mãe, não vai ter segredo na hora da montagem. Vou dar um exemplo. Aqui no cantinho do processador, eu tenho uma setinha. Essa setinha, ela aponta onde eu devo conectar na placa-mãe. No caso, na placa-mãe, ele tem uma setinha aqui embaixo. Então, eu tenho que conectar a setinha do processador com a setinha ali embaixo. Não tem muito segredo. Ele só tem uma posição para encaixar. Se você errar isso aqui, você corre o risco de entortar os pinos. E para você conectar o processador ali, você tem que ir bem em cima dele e soltar de uma maneira firme e direta. Não pode ficar mexendo muito, que não tem erro. Ele encaixa perfeito. Se ele não encaixar perfeito, tem coisa errada e você colocou errado. Então, se ele não encaixar perfeito, fez caquinha. Coloca ele da maneira correta, posição correta. Solta em cima da maneira firme. Ele encaixa, fica fixo ali e não tem nenhum problema. Aí é só baixar a travinha e fazer a fixação. Está aqui. Placa-mãe bem tranquilona. Processador conectado. Vocês podem ver, ele não acompanha a pasta térmica, né? Mas o nosso cooler aqui da Intel, que já acompanha o processador, ele vem com a pastinha térmica, né? Então, vocês podem notar aqui, ó, que na basezinha dele tem a pasta térmica e você não precisa estar colocando outra pasta. Eu vi que o pessoal perguntou lá no grupo para mim, Junior, sobre pasta térmica, qual a maneira correta de passar? Tem vários jeitos, tá? Tem gente que coloca uma gotinha no centro, tem gente que espalha em volta, tem gente que faz um risquinho. Eu, particularmente, não vejo muita diferença entre esses modos. Muda um grau no máximo, entre um e outro. Principalmente quando a gente está falando de processadores que não aquecem muito e cooler box e não a pasta térmica do nível de processador que a gente vai utilizar aqui, né? Então, não vai dar tanta diferença. O que eu faço, particularmente? Eu coloco uma gotinha no centro e espalho com o dedo mesmo. Eu venho aqui no começo, espalho durante todo o processador, faço uma cobertura fina sobre ele. Essa cobertura fina é o suficiente, é só para fazer o contato entre a parte da base da dissipação do cooler com a parte superior do processador. É o suficiente para a gente fazer já. Meu conector aqui é um PWM, né? Para a ventoinha do processador. PWM lá em cima. Então, eu vou linkar ele lá na parte de cima. Já vou enrolar aqui para ficar melhor organizado. E vou conectar na placa-mãe. Olha lá. Conectei na parte de cima. Pega a presilha do processador de forma firme, ó. Do cooler. São quatro estralos. Você conectou o cooler e fica perfeitão. Não tem nenhum problema. Fica super fixo. Você não vai correr o risco. Ele não cai. Pode segurar a placa-mãe pelo próprio cooler. Fica super fixo mesmo. E você não vai correr nenhum risco, tá? Não tem muito segredo nesta parte. A HD da Toshiba, tá? Bem bacana aqui o HD da Toshiba. Tem garantia diferenciada, tá? Está disponível no nosso site. É um HD bem barato, tá? Comparado com os outros modelos do mercado. E ele tem um diferencial bem bacana, tá? Além de ele ter uma garantia maior do que os outros HDs do mercado. Ele vem com uma caixinha de papelão. O que ajuda bastante no transporte. Principalmente que a gente vende online. Então, não corre o risco de você chegar. E o HD está danificado, por exemplo. Então, ele tem essa caixinha por fora. Tem mais um plástico bolha dentro. Uma espuma, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma abrida e a gente mostra na prática. Ó. Você abre essa caixinha de papelão. Ele vem com uma espuminha. Ele vem bem protegido. E, além disso, ele vem com plástico antistático. Ou seja, proteção nota 10 aqui no HD da Toshiba, né? E você não paga mais caro por isso. Ele é um HD bem barato no nosso site. Tem a mesma especificação de outros modelos, tá? É um HD com 64 MB de cache. 7200 RPM e de 1 TB de capacidade. Fora que a garantia dele é maior do que os outros modelos. Então, a garantia dele é de 2 anos. Só aí a gente já tem um diferencial bem grande. Vamos ver. Aqui é a nossa fonte da Thermaltake que eu mostrei para vocês. Vamos abrir ela aqui já para fazer a montagem. O Pedro L. mandou, tá? Queiroz ali mandou a pergunta. Qual a melhor posição do push and pull para a montagem de coolers dentro do gabinete? Então, Pedro. Dentro do gabinete é a melhor posição, na minha opinião, né? Porque depende da posição que você vai colocar, não vai dar toda a diferença, tá? Mas eu prefiro colocar na parte superior do gabinete. Então, onde você conecta, por exemplo, um radiador duplo já na parte de cima, é ali que eu seria conectado o meu push and pull, no caso. Então, você coloca as ventrinhas puxando o ar de dentro do gabinete para fora, expulsando todas elas. As quatro, duas em cima e duas embaixo. Eu acho que é bem tranquilo na parte de cima. Mas com esses novos modelos de gabinete, fica bem interessante também na parte frontal. Eu não vejo nenhum problema de você colocar na parte frontal. E a posição da ventilação seria puxando o ar frio de fora para dentro. Aí você pensa, Junior, não vai esquentar o ar no radiador e jogar ar quente para dentro da máquina? Teoricamente, sim. Mas a temperatura que sai o ar do radiador não é o suficiente para prejudicar os componentes ali dentro e não vai prejudicar a temperatura do seu próprio kit, né? A gente pode até fazer esse teste, mas você colocando a mão assim, você já sente que não é um ar quente, né? É uma temperatura um pouco acima do ambiente, só. Então, é bem pouca diferença mesmo. Vamos ver, fontezinha aqui padrão, ó. Smart 500 White. O pessoal, eu vi que perguntou aqui também, agora eu perdi a pergunta, mas me perguntaram, Junior, qual a diferença de fonte de alimentação? O que que eu devo ficar de olho? 80 Plus, White, Gold, Silver? Você deve pegar uma fonte de qualidade, Thermaltake, Corsair, VGA, tem N marcas aí no mercado, tem Rio Toro agora que entrou também, Silverstone, 6FX, tem muitas marcas mesmo. Geralmente as que a gente trabalha no site já são todas de qualidade e tal. O que você tem que procurar para uma máquina gamer? PFC ativo, então uma fonte que é pro range, aceita qualquer danção de 110 a 230 volts tranquilamente, pode conectar o cabo diretamente na tomada, não precisa de estabilizador, não precisa de no-break, não precisa de régua, conecta diretamente na tomada, é a melhor maneira. Você pergunta na certificação, qual a diferença do 80 Plus White para o Platinum, para o Gold, etc. Não tem nada a ver com a potência da fonte em si, tá? Essa numeração ali que ele recebe, Platinum, Gold, etc, ela só serve para falar quanto que a fonte desperdiça. Então, é quanto você puxa da tomada e você consegue entregar e transformar em energia para dentro do seu computador sem desperdiçar. Ou seja, uma fonte, por exemplo, 80 Plus White, padrão, ela tem seus 80% de eficiência, 82% de eficiência. Ou seja, da energia que ela puxa na tomada, ela tem uma eficiência de 82% em transformar para dentro do seu computador. O restante ela desperdiça. Se você pega uma fonte Platinum, por exemplo, o desperdiço é muito menor. Se eu não me engano, a fonte Platinum está na casa dos 95, 92, alguma coisa desse tipo. Não me lembro agora de cabeça, vai estar aí na tela para vocês poder conferir. E vai mudando de fonte para fonte. Tem fonte que é 85% de eficiência e assim por diante, né? O que leva você a pensar que uma fonte que tem eficiência maior é uma fonte de melhor qualidade? Faz todo sentido, muitas vezes. Porque se uma fonte ela consegue passar, muitas vezes, em um teste de qualidade, ela tem uma eficiência muito maior, logo ela traz componentes de melhor qualidade. Então você já imagina que é uma fonte de melhor qualidade também. Isso não é regra, tá? Isso é só uma especulação que a gente faz na mente aí mesmo, né? É um pensamento. Bom, agora eu posiciono o gabinete aqui na parte de dentro. Deixa eu pegar mais uma pergunta lá do grupo para responder para a galera. Paulo Júnior comentou aqui, ó. 2x4 ou 1x8, tá? De memória RAM. Então, isso é uma dúvida bem grande do pessoal, tá? O pessoal, às vezes, mistifica muito isso, né? Como se tivesse uma grande diferença de desempenho. Quando em jogos, na verdade, não tem diferença de desempenho quase nenhuma. Você consegue enxergar a diferença quando você faz testes em softwares específicos, benchmarks específicos para medir, né? Por exemplo, largura de banda, de memória RAM e coisas desse tipo. Aí você vê a diferença. Agora, na prática, em games, é a mesma coisa de um para o outro, tá? Só utilizar 2x4 ou 1x8. Eu diria, se você puder pegar 1x8, pega para você ter uma margem para upgrade futuramente, né? Principalmente quem utiliza a placa-mãe com apenas 2 slots para memória RAM. Se você tiver para 4, é mais tranquilo já, né? Porque daí você tem margem para upgrade. Agora, se você não tem, né? Fica complicado você ficar usando todos os slots. Pacotinho com parafuso, tá? Acompanha todos os gabinetes, todos os acessórios para você poder fazer a montagem. Deixar aqui no cantinho. Vocês viram que eu desconectei os cabos aqui e joguei aqui para o canto. Então, eu vou jogar eles todos lá para trás para poder fazer a organização daqui a pouco. Daí vocês verem como é que eu faço o cabeamento. Conectar o nosso HD já aqui, ó. Vem com a bandejinha padrão. Essa bandejinha aqui acompanha todos os modelos de gabinete, basicamente. Pode mudar de um para o outro, mas é basicamente o mesmo princípio, tá? Você tem que encaixar o seu HD ali para poder estar utilizando. Então, aqui na parte interna do gabinete, como vocês podem ver, ele já acompanha os parafusos pré-estalados. Você pode instalar mais os parafusos que acompanham ele para fazer a fixação da placa-mãe. Mas no meu caso, como já tem a fixação correta para o meu modelo, então não precisa estar fixando. Mas se você não tiver, você pode estar conectando ali sem nenhum problema. Espelhinho da placa-mãe na mão. Vem com a mão aqui na parte de dentro, coloca na parte de trás. E você pode fazer o encaixe sem nenhum problema. Bem tranquilo. Ele tem que dar um estralhinho para ele ficar fixo. Então, o estralhinho é quando você sabe que ele está instalado da maneira correta. Aqui na parte de dentro, ó, vem um cabinho de ventoinha. Eu vou jogar esse cabinho de ventoinha lá para trás, porque eu não vou utilizar ele agora. Daí lá, depois a gente conecta ele lá na parte de cima da placa-mãe. Então, é bem tranquilo. Joga ele lá para trás. A gente deixa ele por debaixo da placa-mãe, bem pelo cantinho. Bem organizado, sem nenhum problema. Não vai forçar nenhum componente. Os cabos do painel frontal também. Eu vou lá na entrada de cima do gabinete, passo todos eles para a parte de trás. Então, essa é uma dica já de montagem para a galera na hora da organização dos cabos. O que você puder jogar de cabo para trás, joga tudo para trás. Fonte de alimentação padrão. Só tem uma posição para entrar. Ventoinha para a parte de baixo, quando o resfriamento é para a parte de baixo. E vai ter que bater as furações aqui na parte de cima. Aqui eu estou fazendo com uma chave, tá? Mas você pode estar fazendo com uma parafusadeira, por exemplo. Eu prefiro fazer com uma chave, até aqui no vídeo mesmo, para mostrar para o pessoal que você pode estar fazendo sem nenhum problema, tá? Não é nada complicado. Uma chavezinha Philips mesmo, na mão, você consegue fazer a montagem, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. O que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu puxar aqui para a câmera para vocês ver melhor, ó. Nosso gabinete possui passadores de cabo nessas duas áreas aqui, próximo da fonte. Nesta e nesta. O que eu vou fazer? Vou pegar por essa área aqui e vou jogar todos os meus cabos para a parte de trás. Eu jogando todos os meus cabos para a parte de trás, eu consigo fazer a montagem mais tranquilo, jogar somente os cabos necessários e já vai dar uma boa organizada na parte frontal do gabinete. Então, aí já é um diferencial bem grande, tá? Eu vou tentar fazer a montagem toda aqui bem tranquila, jogando o máximo possível a parte de trás para não ficar nada aparecendo ali na frente. O mínimo possível, na verdade, né? Então, vamos pegar os cabos ali na parte da frente. Vou começar pelo 20 mais 4 pinos, que é o maior. Ah, tá. O Bruno Valeri, ele perguntou aqui, ó. Sobre erros básicos que o pessoal comete na hora de fazer a montagem, né? Do computador. Eu acho que os erros mais básicos são na parte de compatibilidade mesmo, tá? Que pode acontecer. Então, você pode estar conectando algum item que não é compatível com o outro. E isso acontece muito com o gabinete, por exemplo. Muitas vezes você compra uma placa-mãe e você quer utilizar o recurso USB 3.0 do gabinete e a placa-mãe não dá suporte ao USB 3.0. Muitas vezes, eu, por exemplo, nem utilizo o painel frontal do meu gabinete, na verdade. Mas tem gente que utiliza muito e você quer utilizar o 3.0. E você não tem o suporte na placa-mãe, no 3.0 interno. Então, você precisa de adaptadores, comprar outros itens para poder estar utilizando. Isso é um exemplo de compatibilidade. Outro que pode acontecer, compatibilidade de ventoinhas, compatibilidade de coolers. Por exemplo, você compra um water cooler e ele não bate na furação do seu gabinete. Este aqui, por exemplo, ele não cabe kit de 240 na parte de cima. E se você comprou um HCI achando que caiba? Vai montar aqui, vai chegar na sua casa e você não vai conseguir fazer a instalação. Você vai estar perdendo um kit. Não cabe nem na frente e nem na parte superior. Então, esquece de utilizar, por exemplo, um HCI ou um Maestro 240 nesse case aqui do N23 da Thermaltake. Você teria que pegar um gabinete mais caro, um modelo diferenciado. Esse é algum dos exemplos. Segunda parte aqui na parte dos cabos, para a gente conectar. O que eu vou fazer? Eu vou jogar todos esses cabos aqui para a parte de dentro, pela parte de baixo da placa-mãe. Vou explicar depois como é que a gente vai fazer isso. O cabo USB 3 eu vou passar ele pela parte de cima aqui. Pode jogar ele lá por cima, ele não vai atrapalhar a gente em nada e ele vai ficar mais próximo para a gente conectar diretamente no USB 3 da placa-mãe, que é bem aqui. Então, vocês vão entender. Ele vai vir aqui por cima do gabinete e vai conectar aqui embaixo. Eu poderia passar por aqui? Poderia, mas ele ficaria muito grosso e poderia machucar a placa-mãe. Então, eu vou passar ele por cima, daí não tem perigo, vai estar por trás do gabinete bem tranquilo. Os cabos mais finos do painel frontal da placa-mãe, eu consigo passar todos eles aqui por baixo sem nenhum problema, já que a furação do gabinete é mais alta. Então, ele tem os pininhos altos, a gente não vai sofrer em momento algum com isso. Vamos lá? O próximo cabo que eu vou passar agora é a alimentação da placa-mãe. Deixa eu pegar e mostrar para vocês aqui. Até desembaralhar eles, fica melhor para a gente organizar depois. Esse aqui é o cabo de alimentação. Ele é de oito pinos, mas ele é dividido em dois de quatro. Minha placa-mãe utiliza apenas quatro. Então, eu venho aqui, destaco ele. É bem fácil, destaquei e vou utilizar apenas quatro pinos. Se a tua placa-mãe for de oito, você vai colocar oito. Tem placa-mãe que utiliza dois de oito, ou um de oito e um de quatro. Então, você tem que ficar de olho no que a sua placa-mãe vai pedir também. E aí, é mais um erro de compatibilidade já também. Você pode estar fazendo. Você pode estar comprando uma fonte que não é compatível com a sua placa-mãe. Pode acontecer. Vamos lá. Segura o cabo aqui para ele se manter ali. Vou virar, acho que dessa forma que fica melhor para vocês enxergar. O que eu tenho aqui? Os cabos do painel frontal jogados para a parte de baixo. USB 3.0 e a alimentação do processador ali na parte de cima sem nenhum problema. Isso que a gente vai utilizar. As conexões do painel frontal são padrão. Você pode estar procurando na internet. Tem um esqueminha da placa-mãe. Você conecta e ela é sempre a mesma sequência. Por exemplo, aqui no meio, os dois cabos destacados. Power LED negativo e positivo. Do lado dele vem o Power SW. Embaixo dele vem o HD. E do outro lado vem o Reset. É sempre esse padrão que a gente segue, tá? Então aqui do ladinho. Não tem muito o que fugir disso aí. Agora a gente tem o nosso cabo de áudio. Que ele vai aqui na pontinha. Eu já peguei um kit assim que eu sei que não ajuda muito na montagem, tá? Então essa placa-mãe aqui já tem as posições todas diferentes. Não é um kit fácil da gente estar organizando. Para mostrar para vocês que é possível organizar. Esse cabinho vai para o canto. E vamos fazer a fixação agora no espelhinho da placa-mãe. Notem que a gente não está fazendo nenhuma bagunça. Não está desesperado com nada. Está conseguindo montar bem na calma. Tudo bem tranquilão mesmo, tá? Você não precisa fazer na correria. Você está olhando assim, né? Você está vendo que está tudo desorganizado. Agora que vem a parte de a gente começar a arrumar os cabos, tá? Vem aqui do ladinho. Cabo da placa-mãe, né? Dos conectores do painel frontal. Você dá uma puxadinha nele ali, ó. É só você empurrar para o lado de dentro. Ele vai lá para a parte de trás. É só empurrar mesmo. Não tem segredo, ó. Ficou todo conectadinho e bonitinho ali. Cabo de áudio lá embaixo, tá? Como eu falei, a placa-mãe tem uma folga grande. Então permite a gente fazer essa organização, ó. Só estou puxando, ó. Sem fazer força nenhuma. Está conectado perfeito. Então vocês veem que tem um espaçamento grande, né? Mesma coisa a gente vai fazer com o USB, ó. O USB 3.0 nosso aqui é o que é mais chato. Porque ele é um cabo maior. Não tem muito o que fazer. E ele vai conectado bem no meio da placa-mãe, tá? Tem placas-mães que é no canto. Esse por ser o modelo mais básico. Ele é bem no meio da placa-mãe mesmo. E atrapalha bastante na hora da montagem. Mas é o que temos aqui hoje, né? Olha aí, ó. Conectado bonitinho. Não tem segredo. Agora temos que conectar a alimentação do nosso processador. É a de quatro pinos que eu mencionei pra vocês. Pega ela lá em cima. Conecta ali no gabinete sem nenhum problema. Só tem uma posição pra encaixar. Ó lá. Encaixou. Já foi. E a parte de conexões na placa-mãe em si estão feitas. Vou até pôr esse cabo aqui, ó. Mais pra baixo da ventoinha. Ele fica melhor organizado ainda. Ficou bem escondidinho quase, né? Dentro do possível pra gente fazer uma coisa legal. Isso aí vem na parte de trás do gabinete. Pegar o cabo 20 mais quatro pinos. Jogar pra parte da frente. Jogou pra parte da frente. Conecta na placa-mãe. Bem tranquilo. E esse você pode passar diretamente pelos passadores do gabinete, tá? Não vai passar por de trás da placa-mãe porque esse é grosso. E esse aqui não tem como a gente fazer, tá? Aqueles ali a gente consegue fazer porque eles são todos fininhos e a gente não vê problema nisso, né? Não vai atrapalhar em nada. E os principais cabos da placa-mãe já foram conectados. Vou terminar de fazer o encaixe dela e a gente vai pro próximo componente. Vamos lá. Mais uma dúvida que eu acabei de ver aqui do pessoal no grupo lá é sobre frequência de memória RAM e compatibilidade, etc. Tá? Você pode estar utilizando memória RAM de frequência diferente. Não tem problema. Vou dar um exemplo. Eu tenho duas memórias DDR4. Tem uma 2133 e uma 2400. Posso utilizar? Pode utilizar. Não vai ter problema, ok? Posso utilizar uma memória RAM de marca diferente? Pode. É sempre interessante a gente utilizar na mesma marca, né? Mas se você não tiver como utilizar na mesma marca, você pode utilizar diferente. Eu posso colocar uma Crucial e uma Corsair, por exemplo. Não vai ter nenhum problema, tá? O que você não pode fazer é colocar com specs totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar uma memória DDR3 e uma DDR4. Você não vai se conectar na mesma placa-mãe. Aí já começa um erro grave. Memórias de tamanhos diferentes. Posso conectar também, Júnior? Pode conectar sem nenhum problema. Vou dar um exemplo. Uma de 4 e uma de 8. Pode conectar tranquilaço. Daí você vai me perguntar, Júnior, não vai funcionar o Dual Channel? Vou perder desempenho em jogos? Perder desempenho em jogos é bem relativo. Acho que em jogo não vai dar diferença quase que nenhuma. Aqueles testes famosos de desempenho que eu já falei para vocês. Que você vai medir largura de banda de memória e coisas que ela pode oferecer. Aí você vai ver diferença, né? Agora, em jogos, na prática mesmo, dificilmente você vai ver alguma diferença. A placa de vídeo, como vocês viram aqui, não tem segredo. Você pega ela, localiza o PCI, tira as capinhas ali do PCI, conecta ela. Só tem uma maneira de dar certo. Você só precisa de uma 16X que seja compatível com a placa de vídeo sem nenhum problema, tá? Você vai conseguir conectar tranquilo. A alimentação da placa de vídeo é feita por uma conexão de 6 pinos. Então é essa aqui que eu tenho na mão. Se for de 8, ele já vem com o 8 aqui. É só você conectar junto. Vai virar 8. E se você precisar de 2 de 8 ou 2 de 6, tem uma outra ponta aqui com 2 de 6, ok? Então vamos conectar aqui somente uma, que é o que eu vou precisar. Acho que eu vou até conectar assim, né? Vamos conectar assim direto. Só tem um lado, tem a travinha lá de cima, a travinha lá de cima. Chega ali na placa-mãe de uma maneira firme. Segura ela aqui na parte de trás e conecta. Encaixou, tá pronta essa parte, ok? Aqui a gente vai fazer uma organização com uma fita rélema. Vou pegar uma fita rélema ali e a gente faz a amarração. E GG, não tem nenhum problema nessa parte também. Deixar ela aqui por enquanto. A máquina em si está montada. O que a gente precisa fazer agora é só organizar os cabos na parte de trás, fechar, instalar um sistema operacional no HD e tocar para os jogos agora. Não tem mais nenhum segredo, tá? A máquina em si foi totalmente montada, tá? O que sobrou agora para a gente é somente a organização. Vamos fazer uma organização aqui e eu volto com uns takezinhos bem tops aí para vocês. Música 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 Música